Com base em sistema de valores e na construção de um mundo melhor, os lobinhos e escoteiros que integram o grupo de escoteiros Chão Preto retomaram suas atividades depois das férias do final do ano. E todos cheios de energia para mais um ano de atividades em prol da comunidade se encontraram para as atividades no Tiro de Guerra de Barretos. A acolhida desses garotos e garotas por parte do Comando do Tiro de Guerra acontece através de uma parceria que já tem duração de cinco anos. E a importância disso na formação dessas crianças e adolescentes foram temas destacados pelo subtenente Lino do Tiro de Guerra de Barretos. É importante nós apoiarmos as instituições que fazem a valorização do jovem. Tanto o escotismo quanto os desbravadores ou outras instituições que trabalhem com uma formação da pessoa, uma complementação da formação da pessoa, porque a pessoa já vem formada de casa. Pai e mãe são os maiores formadores da pessoa, do caráter. E uma instituição como os escoteiros, como os desbravadores, eles vêm para ajudar nessa formação. Então o jovem, o jovem adulto, aquele que está entre 18 e 21 anos, que participam dessas instituições, das atividades delas, eles vão ser seres humanos adultos, mais responsáveis, mais focados nas suas responsabilidades. A gente fala muito no Exército da responsabilidade consciente. É aquele profissional que vai trabalhar sem ninguém estar em cima. saber o que você tem que fazer e fazer da melhor forma possível sem que ninguém possa te cobrar, precise te cobrar, melhor dizendo. Dos 7 até os 10 anos, o menino ou menina ingressam no escotismo como lobinhos. Dos 11 aos 14 anos, como escoteiros. E a partir dos 15 anos, se torna sênior, havendo ainda a possibilidade de ele galgar novos degraus, como explicou o diretor-presidente, um olis que maruco, que confirmou ainda a existência de vagas no Grupo Escoteiro Chão Preto. O Grupo Escoteiro, ele já existe há 5 anos e faz aniversário agora 18 de fevereiro. E a sede de atividades é que é o tiro de guerra há 5 anos. E a nossa sede central é lá na 23, que é 18, na antiga sede dos independentes. Hoje é o primeiro dia após a férias de final de ano. E está uma atividade bem festiva, porque estamos recebendo de volta os membros que já fazem parte do grupo. E as inscrições foram abertas e chegou um grande contingente de pais trazendo filhos para ingressarem no movimento. Aqueles que eventualmente não compareceram aqui hoje, mas que têm interesse em ingressar. Ainda tem tempo? Tem tempo, estaremos aqui todo sábado, das 2 às 4, fazendo atividade e também recebendo jovens que queiram ingressar no escotismo. E deixando claro que o movimento é misto. Nós temos o ramo Lobinho, que é dos 7 aos 10, o ramo Escoteiro de 11 a 14, o ramo Cênio de 15 a 17. E nesta retomada das atividades, um dos destaques foi a transição de Lobinho para Escoteiro, vivenciada por Vitor Garcia, que embora ainda bastante tímido, sentiu que agora ele cresceu, adquiriu mais responsabilidade e como escoteiro vai poder praticar ações que não eram permitidas quando Lobinho. É, a gente brincava, acampava, sabe? Aí agora a gente pode ir acampar em barraca, fora, assim, tipo assim, com muitas crianças e a gente cresce. Aumentou a responsabilidade, cresceu, né? Uhum. Como é que foi esse crescimento, assim? O que você está achando disso? Bem legal. Gostou? Uhum. E vai continuar no escotismo há quanto tempo agora? Por mais quanto tempo? Você pretende chegar aonde no escotismo? Na chefia. E aí você vai comandar a garotada, hein? Uhum. De tudo que você já aprendeu no escotismo, o que você mais gosta? Brincar. Enquanto pode? Sim. Para todo o ano de 2019, estão programadas atividades como brincadeiras, acampamentos, prática de esporte de aventura e ações sociais. Estando aberto por parte do Grupo de Escotismo Chão Preto, o convite a qualquer criança ou adolescente interessado. Para todo o ano de 2019, estão programadas atividades como brincadeiras. E aí você vai! E aí você vai comandar a garotada. E aí você vai comandar. E aí você vai comandars quote, cadê você vai comandar a gmanza? E aí você vai comandar. E aí você vai comandar para nós. Que é opostoologically.